Você sabe quando se deve repor o hormônio de testosterona? E quais os critérios que nós médicos utilizamos para fazer a reposição desse hormônio? Se liga nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre a reposição de testosterona. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Doutora Ingrid Serafim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, curte, compartilhe esse vídeo e fique ligado que toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. E para os mais antigos inscritos, sejam mais uma vez bem-vindos, curtam e compartilhem esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre reposição de testosterona. Esse é um assunto que sempre gera muitas dúvidas e tem muita procura aqui no meu canal para saber quando repor, que tipo de reposição. Para que a gente faça o diagnóstico debaixo de testosterona, é preciso obedecer alguns critérios. E é procurando esses critérios que nós, médicos, vamos indicar uma reposição correta e eficaz. Tem outros vídeos que eu falei só sobre os sintomas de baixa testosterona. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para vocês clicarem e assistirem. Mas eu vou falar para vocês agora de quais são esses principais sintomas. Um deles, baixa memória. Memória reduzida. Quem tem pouco hormônio da testosterona, fica com deficiência de memória e de concentração. Cansaço e fadiga. Abaixo do hormônio, deixa o homem, e a mulher também, com cansaço, fadiga. Aquela sensação de que você acordou, mas parece que não dormiu nada. Passa o dia inteiro cansado. O homem também, ele perde um pouco daquela capacidade de tomada de decisões. Que é tão característica do homem como se ele fosse realmente o macho alfa. Não é à toa que alguns idosos, quando eles vão ficando mais velhos, após os 60 anos, 70 anos, eles ficam mais tristes, não tomam tão bem as decisões. Outra pessoa consegue mandar nele com facilidade. Isso é por conta da baixa do hormônio. O homem, ele começa a ganhar peso, a aumentar gordura abdominal por conta da baixa do hormônio. Porque o hormônio ajuda tanto a diminuir gordura corporal, como melhorar massa muscular. E vem também a parte sexual. O homem, ele começa a diminuir as ereções matinais que acontecem todas as manhãs do homem, que são espontâneas. Todas as manhãs, é normal o homem amanhecer com o penis ereto. À medida que esse hormônio vai caindo, essa frequência, ela vai diminuindo também. E o homem também começa a perder a libido. Ou seja, o desejo sexual fica diminuindo. Quando a gente vê algum desses critérios acontecendo no homem, e a gente faz um exame de sangue para verificar os níveis de testosterona, se esses exames de sangue estiverem baixos e tiverem sintomas, é indicado a reposição de testosterona. Por exemplo, níveis ótimos do hormônio. Aquele nível que você vai se sentir super bem, disposto, feliz, não vai ter sintomas de tristeza, porque, além disso, baixe do hormônio testosterona no homem, dá sintomas de depressão, parecido com depressão, ansiedade, irritabilidade e tristeza. Mas, quando você, a gente vê esses exames, junto com os exames baixos, a gente caracteriza a deficiência do hormônio. Como eu falei, níveis ótimos entre 700 e 1.200. Esses níveis são que você vai se sentir perfeitamente bem. Níveis acima de 500, a gente já considera razoável, né? O homem, geralmente, não está com esses sintomas. Quando eu vejo homens com níveis de 300, 200 e pouco, que, aparentemente, pelos níveis de laboratórios estão normais, a meu ver, não está bem. A maioria desses homens tem algum sintoma, né? E é necessário indicar a reposição. E, além disso, fazer diminuir os fatores que diminuem essa baixa de testosterona, né? O homem tem que dormir melhor, tem que viver uma vida menos estressante, tem que conseguir emagrecer, certo? Porque o excesso de gordura diminui a testosterona. A gente tem que corrigir esses fatores. E, quando ele tem sintomas, fazer a reposição, sim. Se o homem não tem sintomas, a gente pode corrigir os fatores que diminuem a diminuição da testosterona e o próprio corpo dele volta a produzir. Mas, se ele tem sintomas, a gente corrige os fatores e, muitas vezes, eu preciso repor logo do início. Mas, isso são critérios que têm que ser avaliados por um médico. Não adianta, não tem como vocês se automedicarem. Não é indicado, até porque pode trazer problemas. Então, tem que ser feita uma reposição de forma segura e eficaz. Outra pergunta que me fazem muito, qual médico que eu procuro para fazer a reposição? Indicado um urologista, um endocrinologista, um neutrólogo, ou, então, algum médico que trabalhe com reposição hormonal e que saiba como fazer essa reposição? Porque eu vejo muitas queixas de alguns pacientes, de alguns seguidores, falando, ah, eu fui no médico, minha testosterona está de 200, eu estou me sentindo cansado, fatigado, não tenho desejo sexual. E o médico disse que está tudo bem. Não está, gente. A gente tem que tratar o paciente. A gente tem que tratar os sintomas do paciente, não ser até apenas os exames laboratoriais. A reposição de testosterona é um conjunto de sintomas com o exame. Quando a gente tem os dois, a gente indica a reposição. E a reposição, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita através do gel transdérmico, né, que você utiliza todos os dias, pega um pouco desse gel que passa na pele e o hormônio é absorvido na corrente sanguínea. Esse tipo de reposição, ele simula mais um pouco o fisiológico, porque todo dia o homem produz um pouco de testosterona. E essa reposição, como todo dia você recebe um pouco de doses de testosterona, simula mais o fisiológico. Pode ser feito também através de injetáveis, injeções que podem ser a cada três meses, a cada quatro meses, ou semanais, ou quinzenais. Isso depende também de como a gente vai avaliar o critério na hora da consulta. E também existem hoje os implantes, implantes hormonais de testosterona, que todos os dias liberam microdose do hormônio na corrente sanguínea do paciente. Então, são vários tipos de reposição que podem ser feitas. Às vezes as pessoas perguntam, qual é o melhor, o injetável ou o gel? Depende. Depende do paciente, depende da indicação, depende dos sintomas, depende do quanto que a gente quer subir o nível hormonal. Mas tudo isso é avaliado em consulta médica. Não existe automedicação para reposição de testosterona. Eu estou falando de reposição hormonal, não estou falando de anabolização. Que fique bem claro aqui que as pessoas confundem. Eu não estou falando de anabolização para ganho de musculatura, não estou falando de esteroide anabolizantes. Eu estou falando de reposição hormonal quando os seus níveis de testosterona estão deficientes e causando prejuízos para a sua vida. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem, fiquem ligados nos próximos vídeos. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês alguns comentários, algumas dicas sobre reposição de testosterona e também e-books, materiais que eu sempre produzo que estão relacionados com saúde e qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.